Olá, bom dia pra você. São 11 horas e 17 minutos e o TBC agora tá no ar com alguns dos assuntos que você confere daqui a pouco no TBC Notícias, primeira edição que começa ao meio dia. Você vai ver que o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, o UGOL, precisa de bolsas de sangue pra atender os pacientes internos. Agora, nas férias, a demanda é grande e o hospital depende dos doadores pra abastecer o estoque. Nós vamos mostrar também um crime ambiental. 104 pássaros foram apreendidos em um criatório ilegal no setor Carolina Park, em Goiânia. E a gente vai falar ainda dos estragos causados pela forte chuva de onda em que alagou o rodovia, desabou o ponte, deixou família ilhada no teto de casa e arrastou motociclista. Segundo o SAMU, foram registradas 10 quedas de motociclistas em Goiânia. E ficou alerta pra mais chuvas intensas na capital ainda esta semana. Todos os detalhes você confere no TBC1 que começa daqui a pouco ao meio dia e eu espero você. Até já.